Música Olá gente, eu sou a Gertrudes, a repórter da TV, sei lá O Aleph Newman pediu para eu me apresentar para vocês como a nova personagem de Alexandre Então eu estou aqui Bom, como vocês podem ver Eu já dei um toque feminino aqui para esse programa, né? Dá uma olhada aqui atrás de mim, dá uma olhada Temos um vitral Temos também pinturas Música E temos uma repórter bonita e estilosa como eu Ai gente, mas eu estou tão envergonhada Mas eu sei, eu sei Que vocês vão me ajudar a desempenhar a minha tarefa, não é? Não é verdade? Bom gente, é isso aí então Espero encontrá-los na nossa audiência, tá bom? Bye-bye então para vocês E tudo de bom Até lá, hein? Tchau Tchau Tchau